A política de incentivo ao cicloturismo foi aprovada essa semana na Assembleia Catarinense. O objetivo é estimular o uso da bicicleta, o turismo ecológico e os bons hábitos do cidadão catarinense. O PL agora segue para a sanção do governador. Aprovado em plenário o projeto de lei que institui a política de incentivo ao cicloturismo. A intenção é estimular o uso de bicicleta no turismo ecológico e os bons hábitos de saúde do cidadão catarinense. O projeto também tem como objetivo valorizar a cultura e o agrupamento de pequenas empresas regionais que podem se beneficiar com este modelo turístico. A matéria é uma iniciativa do deputado Volney Weber e foi aprovada com emendas para determinar, por exemplo, que as rotas de cicloturismo sejam traçadas e implantadas considerando as bacias hidrográficas, o relevo e a formação histórica, cultural e social de cada região. Outra emenda prevê a regulamentação de itens como o padrão de sinalização das rotas e o traçado para a integração dos municípios. O projeto segue para a sanção do governador. O cicloturismo é um turismo diferenciado, ele tem um perfil diferente, aonde usa a bicicleta não só como um meio de transporte, mas como uma parceira na sua viagem, aonde foca não o destino final, mas toda a sua trajetória, interagindo, conversando com as pessoas. A proposta também é fazer com esse projeto de lei, aonde cria junto Estado e município uma parceria. O Estado criando a rota do cicloturismo, identificando com sinalização e definindo a rota e também a parceria com o município, fazendo com que, através do município, se execute as rotas, criando as estruturas e tão logo dando suporte aos usuários dessa modalidade.